Música Quando estiver na hora eu chegar no Rio de Janeiro Eu cheguei aqui no avião, como vocês estão vendo, eu já estou com fome, eu já recebi aqui um cobertorzinho e o meu travesseirinho Eu estou com meu casacinho que está friozinho Gente, eu estou assistindo um filme agora, o filme é Capitão Cueca E quando eu chegar lá em Orlando, eu volto com vocês Música Cheguei aqui no aeroporto de New York, que é Nova York E agora a gente está acelerando o caça para ir lá para a gente ir para o outro aeroporto Quando a gente chegar lá no outro aeroporto, eu estou toda calcada porque hoje está muito frio Nossa, tem 89 graus, mas é diferente, não é 89, é 8 graus Música 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 Eu já estou no pé Gente, cheguei aqui em Orlando, agora são 1h41m Eu estou indo para o hotel e amanhã vai sair de novo Da Uniball E no tour pelo quarto do hotel Quando chegar lá no hotel eu volto com vocês Hoje eu estou aqui no quarto para trás junto com vocês pelo quarto do hotel Aí também é a continuação daquele vídeo que eu falei e tal Aqui, então vamos começar Aqui eu vou funcionar aquele também é um aquecedor Aqui tem esse botão Tem uma cama aqui Uma? Tem uma cama aqui e outra aqui Aqui tem uma TV, um armarinho Aqui tem um copo, um despertador Um celular Aqui tem uma ferro para o quarto da boca, ele tem um assalto Aqui tem uma cafeteira, microondas Tem o que? Microondas Mas o que? Tem uma cafeteira Embaixo da cafeteira tem o que? Microondas Embaixo do microondas tem o que? Um microondas Aqui está vazio ainda É Aqui tem aqui Tem um secador de cabelo É também Aqui amanhã está suja Está suja? Está Não está suja, está encardida Então você despede aí Tchau gente E depois fala mais É Beijo Tchau Tchau Tchau